Um tour pelo meu armário. Um tour pelo meu armário. Não, gente, fala sério. Dona de casa não tem o que fazer, né? Ah, minha gente, tem sim. É uma vida muito corrida de dona de casa, não é? Pois olha lá as taças todas lavadas, tudo limpinho. É isso aí, é o tour pela minha cozinha. Aí está, né? Meninas, dona de casa não para, não. Não, 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 não. Então, como é que é? Estou lavando, ó. Está tudo aqui na pia. Estão secando, não é? Mas dona de casa, gente, para não, né? Olha aí, em cima da mesa, um monte de coisa para a gente lavar, para a gente pôr no lugar. Dona de casa sofre, mas é gostoso trabalhar com os nossos afazeres. Tal seria se a gente não pudesse fazer. Quando eu fico sem poder fazer, aí sim eu fico triste. Mas bora lá ser feliz, não é? É tão bom ver os armários limpos, é tão bom ver as xícaras lavadas, é tão bom ver tudo em ordem. Afinal de contas, eu amo ser mulher e amo cuidar da minha casa. Eu amo. Eu acho que isso daí faz parte. Aí está as minhas canecas, não são muitas, mas eu as amo. Gosto demais de canecas. É, eu gosto. Agora essa daqui, essa daqui da vovó e do vovô, com o netinho. Meu netinho é só três aninhos, gente. Olha aí, gente. Acho que três ou quatro anos. E aí está a vovó, a vovô. Papai Noel, né? E o meu netinho. Meu netinho está aqui. É isso aí. Só compartilho com vocês a alegria. Porque afinal, pra que falar em tristeza? A vida é bela. A vida é muito bela.